Bom, então, vamos lá. Meninas, essa live é para falar sobre agilidade na Amazônia, um caso de sucesso. Que caso é esse? Esse é um caso que se iniciou em março desse ano, de 2020. Agilidade na Amazônia, um caso de sucesso, é o nome da nossa live de hoje. Vou explicar para vocês qual é o contexto dessa apresentação e por que a gente está falando disso. A gente, esse conteúdo, ele está disponível no meu site, em jamilienconsulting.com, barra webinar podcast. Então, vocês conseguem, através do meu site, ter acesso ao conteúdo dessa live. Está tudo o que a gente vai apresentar. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, apesar de vocês já me conhecerem. Eu sou Jamile Marques, eu sou bióloga. Eu atuo atualmente como gerente de programas socioeconômicos de um empreendimento que está sendo planejado para a Presidente Kennedy, Espírito Santo. E também atuo como Agile Coach e Personal and Professional Coach. Esse foco do trabalho hoje, que a gente vai discutir dessa live, é com foco na experiência de agilidade, de implementação de agilidade no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa live vai em comemoração a isso, a essa dada muito especial. A gente vai falar sobre essa experiência de implementar a gestão ágil de projetos na Amazônia. Especificamente no núcleo de gestão integrada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a autarquia federal responsável por cuidar das unidades de proteção ambiental do Brasil, nas unidades de conservação, de modo geral, em todas as categorias. E a gente vai falar dessa experiência. Camila entrou. Legal, Camila. Camila está chegando. E a gente vai falar dessa experiência, então, de implementar a agilidade e gerenciamento de projeto ágil lá no núcleo de gestão integrada do ICMBio no Pará, em Carajás. Está certo? Esse produto que eu tenho, que se chama Webinar Conteúdo Agora, e ele tem uma série de edições já, ele está disponível. Existe um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem participar e tomarem ciência mais rápido das próximas edições, vocês podem escanear a tela com esse QR Code que já te joga direto para o grupo de WhatsApp. E a gente já tem uma próxima edição no conteúdo agora, no dia 7 de junho, e a gente vai falar sobre o mercado de trabalho na área ambiental. Ele vai começar às 18 horas. E a gente tem também, no dia 13, um outro conteúdo, e aí a gente vai fazer uma ponte com Angola. E a gente vai falar sobre projetos também, desde a sua criação até a sua execução, encerramento. A gente vai fazer esse Webinar com Fernando Lumar, que é direto de Angola. Vamos fazer essa ponte Brasil-Angola. Então, isso é no dia 13 do 6, certo? Às 15 horas. Então, querendo saber rapidamente a próxima programação, só escanear o QR Code, que você já fica dentro do grupo de WhatsApp, e recebe rapidamente as notícias sobre os próximos webinários. A gente tem o desafio de falar em uma hora sobre essa experiência de gerenciamento ágil na Amazônia, especificamente no Núcleo de Gestão Integrada em Carajás, do ICMB. Então, a gente tem o seguinte objetivo nessa uma hora. A gente vai apresentar o que é o Framework Scrum, que foi o framework implementado lá. Ou seja, a agilidade tem uma série de métodos e frameworks. O Scrum foi o que a gente adotou para o ICMB e o Carajás. Então, eu vou falar rapidamente sobre ele, para não esgotar o tema, porque não dá tempo de esgotar o tema. Então, eu vou só, para quem nunca ouviu falar, entender do que se trata, para depois entender o desdobramento para dentro do ICMB. A gente vai apresentar o Núcleo de Gestão Integrada do ICMB e o Carajás, dizer para vocês quem são essas pessoas super importantes que trabalham lá, o que o Núcleo faz. Vamos falar de dois exemplos de sucesso, que é o projeto Agro Extrativismo e o projeto Salas Verdes, que foram os projetos piloto, onde a gente começou a implementar a agilidade lá em Carajás. E, por fim, eu vou passar a agenda, porque daqui a um tempinho, as pessoas, o time de execução, o time Scrum desses dois projetos, o projeto Agro e o projeto Salas Verdes, também vêm para um webinar contar a experiência deles, eu vou fazer essa mediação, contando a experiência deles em aplicar. Eu estou atuando como coach deles, coach de agilidade, então eu vou falar do ponto de vista da coach e eles vêm, vou passar a data para vocês no final, falar do ponto de vista de quem está conhecendo pela primeira vez e implementando a agilidade lá no NG de Carajás. Está certo? Então, essa é a pauta de hoje. Então, vamos começar falando sobre gerenciamento ágil. O que é gerenciamento ágil? Existe uma série de formas de a gente gerenciar projetos e aí a gente divide em três grandes caixas. Existe o gerenciamento preditivo, que também é conhecido como cascata, em inglês waterfall, o mais tradicional, que vem desde lá da década de 60 com PMI. E ao longo do tempo a gente teve também o desenvolvimento do gerenciamento adaptativo, que é aí onde se encaixa a agilidade, e do híbrido, que é um pouco tentando aproveitar e assimilar o que é melhor dos dois mundos dependendo de cada conjuntura. Então, o gerenciamento ágil é desse que a gente vai falar, porque é esse que a gente está implementando lá na Amazônia com o Scrum. Bom, ele não é novidade no sentido da sua essência, porque a essência dele vem da década de 50, lá com a Toyota, com o Lean Manufacturing da Toyota. Então, todos os princípios dele, de Kaizen, que é a melhoria contínua, de Gemba, que você está no campo, vendo pelos seus olhos mesmo, se sentindo, o respeito, a questão da segurança psicológica, de implementar a mudança, tudo isso já vem lá do Lean Manufacturing. Então, o ágil acaba se apropriando e tendo isso como seus princípios. em pilares. Quando a gente fala de ágil e Scrum, a gente está falando do ágil enquanto filosofia, enquanto um desenho maior, filosófico, que é justamente isso, do respeito, do ambiente seguro, para propor mudanças, da adaptação rápida. A gente está falando de toda essa filosofia. E o Scrum, ele é uma das possibilidades, ele é um framework, ou seja, ele é um esqueleto, onde ali a gente vai ver o que funciona. E existem outros também, que também são, que tem como pano de fundo essa mesma filosofia da agilidade. O Scrum é um framework, é um deles, e foi esse que a gente decidiu implementar lá em Carajás, na Amazônia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quem foi minha aluna já, a Camila, por exemplo, já foi minha aluna, no curso conceitos e ferramentas para gerenciamento de projetos, a gente fala disso com maior cargo horário, e que não é o caso aqui. Então, eu vou trazer, sim, os melhores momentos para vocês entenderem do que se trata, mas sabendo que em uma hora a gente, obviamente, não esgota o assunto. Então, sobre agilidade, foi escrito um manifesto ágil. Inicialmente falava-se gerenciamento ágil para desenvolvimento de software, mas, na verdade, hoje em dia você tem agilidade em RH, agilidade em escritórios de advocacia, na saúde, enfim, é muito amplo a aplicação da agilidade. Então, os pilares da agilidade são exatamente esses, transparência, inspeção e adaptação. Esses pilares significam o seguinte, transparência. É muito comum quando você vai em um escritório que tem agilidade, em um ambiente de trabalho ágil, você vê muitos artefatos colados na parede, você vê muitos quadros e imagens, então tudo é muito transparente, tudo muito visual. No sentido que todos da organização, eles devem saber, e é saudável que saibam, o que está acontecendo na instituição, na organização, nos projetos, no desenvolvimento do produto. Então, o ambiente ágil, ele geralmente é muito sinalizado, justamente porque parte de um dos pilares da agilidade é ser transparente, é que todo mundo tenha o conhecimento, a ciência do que está acontecendo. O outro pilar da agilidade é inspeção, ou seja, não tem problema errar, mas você precisa estar inspecionando para que uma vez você errando, você possa corrigir rapidamente. Então, o ágil da agilidade é justamente inspecionar rapidamente e corrigir rapidamente. não é fazer correndo, fazer com pressa, não é isso. É inspecionar rapidamente e corrigir rapidamente. E a adaptação é um outro pilar da agilidade, no sentido que a gente precisa, ainda mais no mundo que as coisas mudam muito rápido, de uma maneira, tecnologia avança de uma maneira absurda, a gente precisa rapidamente conseguir, enquanto organização, enquanto instituição, se adaptar a essas mudanças. Então, são esses três pilares do manifesto ágil. Então, todo framework, todo método que é ágil, ele tem esses pilares na sua essência. No manifesto ágil, que foi escrito por esse grupo de pessoas, que na verdade eram vinculadas ao desenvolvimento de software, eles falaram esses quatro, esses quatro, digamos assim, mantras, né, do desenvolvimento ágil também, que é o seguinte, era mais importante, é mais importante a gente ter foco em indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Processos e ferramentas são excelentes, é bom que se tem, é bom que se saiba, mas não superam a importância de indivíduos e das interações entre os indivíduos, né. E lá eles falavam, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Nesse caso, um software em funcionamento, quando a gente fala de software, mas o que quiser que seja, que no nosso ambiente de trabalho precisa funcionar, é mais importante do que você ter uma documentação super abrangente, né. É importante ter o produto funcionando, mesmo que seja um relatório, uma lista de clientes, né, um levantamento de dados, seja lá o que for, que na nossa instituição precise funcionar. Eles falaram também, como um desses marcos, que era preciso ter a colaboração com o cliente mais do que a negociação em contratos. E aí vocês percebam que na agilidade se coloca muito em foco a questão das relações interpessoais, né, e isso é o cerne da agilidade. E também responder as mudanças mais do que seguir um plano. No gerenciamento tradicional, a gente tinha, a mudança era indesejável, né, a mudança era indesejável. Apesar de saber que a mudança, ela faz parte, ela é orgânica, né, ela tá a todo momento. Com certeza o que você planejou pra fazer hoje de manhã, ao longo do seu dia, mudou. E é assim mesmo. Então assim é a vida. E aí o gerenciamento ágil entende isso como um funcionamento orgânico e no caso do ágil, a mudança, ela é bem-vinda. Porque a mudança, na verdade, o que a mudança reflete? A mudança reflete um feedback que o seu cliente te deu pra uma melhoria. E que se você não fizer essa melhoria, você vai estar perdendo a oportunidade de agregar mais valor ao seu produto. Então mudanças na agilidade, elas são super bem-vindas porque parte do princípio que o feedback e a mudança vai agregar mais valor ao seu produto. Então ao contrário do tradicional, aqui ela é muito bem-vinda. Certo? Então esses são os valores do manifesto ágil, esses quatro e os três pilares que a gente acabou de passar. Então, independentemente do framework ou do método ágil que você opte na sua organização, no seu trabalho utilizar, se ele for ágil, ele está calcado naqueles quatro valores e naqueles três princípios. Ok? Que é justamente isso. Colaboração, mudança, adaptação, inspeção, todo esse ambiente ágil é importante. Bom, focando em um deles, em uma das possibilidades, que é o framework Scrum, que foi o que a gente fez lá em Carajás, eu vou falar um pouco dele e resumidamente, sem estender, sem entrar no detalhe de cada parte desse framework, resumidamente e de uma maneira diferente do gerenciamento tradicional, ele trabalha com o que a gente chama de sprint, ou seja, a célula menor de medição dele, do tempo, se chama sprint, ou seja, o sprint é como a gente pensa na corrida, o sprint é um tiro rápido. Então, o projeto, ele é todo pensado nesses tiros rápidos, que a gente chama de sprint. Então, você pode ter tiros rápidos de uma semana, você pode ter tiros rápidos de duas, três, e aí o framework fala que o desejável é que seja no máximo em quatro semanas, essa medição de tempo. Então, as entregas, elas têm que acontecer dentro das sprints, então, que podem variar entre uma semana, no máximo até quatro. O framework não recomenda mais do que isso, porque senão se perde, é muito comum a gente ter essa perda da entrega ao longo do tempo, várias demandas e você acaba começando várias iniciativas e não terminando. Então, o framework, ele preconiza no máximo sprint de uma semana a quatro semanas. E aí, existem alguns papéis. Esse aqui, que é o product owner, esse cara aqui é o cara que vai fazer a conexão entre o que a empresa, a instituição, entende como estratégia e o que o time vai desenvolver. O time está bem aqui. O time de desenvolvimento é aquele que vai efetivamente colocar a mão na massa e executar a entrega dos produtos, executar a entrega do escopo desse projeto ou desse produto. O escopo, ele é todo organizado exatamente nessa imagem aqui que chama product backlog. Então, o product backlog, ele é o que reúne todo o volume de entrega que tem que ser feita. Então, o product owner, que a gente chama de PO, ele comunica ao time e dialoga com o time sobre o que deve ser entregue. Nesse tempo que a gente determina de sprint, existe um acordo no que vai ser entregue e o time começa a trabalhar nisso. Existe também a figura do school master. O school master é aquele que vai estar junto com o time para tirar qualquer impedimento de trabalho do time. e ele vai retirar esse impedimento para que o time consiga performar. E existem algumas cerimônias. O framework recomenda quatro cerimônias. Uma delas é a cerimônia de planejamento que é a planning meeting que acontece no início da sprint. Então, nessa planning o que vai acontecer? O product owner que é esse PO ele vai dizer para o time o que tem que ser feito em termos de volume de trabalho na sprint e o time dialoga com ele e aceita. durante aquela sprint esse trabalho começa a ser executado. Todo dia o framework recomenda que todo dia aconteça uma outra cerimônia que se chama daily meeting a reunião diária também conhecida como reunião em pé. Então, nesse daily meeting o time ele sincroniza o trabalho. Então, ele faz uma reunião de 15 minutos e ele ainda em pé para que não haja delongas ele sincroniza o trabalho no sentido de um do time poder auxiliar o outro na resolução de qualquer problema qualquer dificuldade para o trabalho avançar. No final dessa sprint acontece o que se chama de review review meeting né e a review ela tem o objetivo de avaliar o produto que foi entregue e a qualidade desse produto e nessa hora o product owner que é o PO ele valida ou não o produto entregue né e logo na sequência vem o que a gente chama de sprint retrospective né sprint retrospectiva da sprint né sprint retrospective então nessa reunião de retrospectiva o time vai avaliar o processo né se a retro avalia o produto a retrospectiva avalia o processo né então vai ser avaliado o processo o que pode melhorar qual foi o gargalo né se teve alguma dificuldade processual em executar sprint de uma maneira bem rápida e resumida isso é o framework Scrum né a gente tem três papéis o project owner o Scrum Master e o team de desenvolvimento e nós temos quatro cerimônias a reunião de planejamento a reunião diária a reunião de review né de revisão do produto e a retrospectiva da sprint que analisa o processo isso é o framework Scrum está sendo amplamente implementado e todos os frameworks e métodos ágeis esse é o mais implementado nas organizações existem certificações se pode se certificar em PO se pode se certificar em Scrum Master né eu por exemplo tenho a certificação em Scrum Master e assim é interessante entender que isso já está sendo bastante algum tempo utilizado no mercado inclusive vagas no LinkedIn recomendam né solicitam a formação certificação Scrum Master vagas para PO etc então de fato é um framework que o mercado absorveu bem e é o mais utilizado e foi exatamente esse framework pela característica do núcleo de gestão que nós implementamos lá tá certo então eu vou avançar aqui na nossa apresentação é hoje é dia mundial do meio ambiente né e a gente tá falando de agilidade na Amazônia né então eu não poderia jamais deixar de falar um pouco da Amazônia né e porque eu sou bióloga e fiz em gestão de projetos e mestrado em ecologia então como é que eu enxergo a gestão de projeto eu enxergo a gestão de projeto sendo uma ponte e uma ferramenta que possibilita que os projetos de controle ambiental de conservação ambiental de licenciamento ambiental e outros processos diversos que existem na área ambiental que eles sejam mais executados com mais eficiência pra que a gente tenha de fato o retorno da conservação ambiental que a gente precisa né porque a gente vê muitas vezes eu já trabalhei no Instituto Estadual do Ambiente na Secretaria Estadual do Ambiente e em outras instituições privadas e é muito comum na literatura enfim diversos lugares reportam isso né que é muito comum às vezes a gente ter o gasto financeiro desprender esforços e no final aquele projeto de fato não cumpre o papel pro qual ele foi designar né então a gente não quer que isso aconteça no NGI por isso o gestor do núcleo coordenador muito comprometido procurou o curso conceitos ferramentas eu tive lá com eles em março ministrando esse curso pra que a gente tenha o melhor de fato o melhor gasto de energia e de recurso financeiro pra conseguir efetivamente a conservação ambiental e o que a gente vê hoje na Amazônia é muito triste né eu vou rodar aqui pra vocês saiu essa matéria né no New York Times e aí a gente vê por exemplo o Alto Paraíso né o desmatamento na Amazônia a perda na floresta tropical o Brasil sendo responsável por mais de um terço né da perda global em 2019 e aí eu achei muito interessante essa animação deles né esse vídeo acelerado porque mostra como a gente está perdendo né e fora essa imagem esse vídeo né que é muito chocante né porque mostra de fato a degradação acontecendo é que mostra a vegetação diminuindo mas certamente com isso diminui toda a diversidade de espécies animais né insetos mamíferos répteis aves e por aí vai e são perdas irreparáveis né são perdas irreparáveis essa foi uma matéria do New York Times publicada no dia 2 de junho eu gostaria de mostrar pra vocês ainda falando da floresta amazônica o INPE divulgou hoje uma série histórica que eles levantam desde 2016 e o PRODES né que é um programa que é um projeto que faz monitoramento desde 1988 da Amazônia que avalia as taxas de desmatamento eles tem um site que está aqui pra vocês avaliarem e acompanharem e hoje a notícia do do INPE foi que a gente teve desde a série histórica que começou a ser monitorada em 2016 a gente teve nesse ano de 2020 um aumento de 22% nos últimos 5 primeiros meses do ano né e aí ou seja considerando né os 5 primeiros meses do ano de 2016 até hoje a gente teve um aumento de 22% do desmatamento né que variou entre variou de 1500 quilômetros quadrados pra 1849 quilômetros quadrados então essa é a realidade da Amazônia e a gente também tem a atual conjuntura o nosso ministro na reunião do dia 22 né de abril falando né de a boiada passar mudar o marco regulatório né enquanto as pessoas estão atentas ao covid ou seja enquanto nós temos entre 4 pessoas no mundo que morrem por covid uma é brasileira então enquanto isso acontece essa tragédia ele quer aproveitar a morte das pessoas e desmontar o marco regulatório ele falou isso explicitamente então esse é o cenário da Amazônia hoje e traz consequências né porque a gente vê hoje por exemplo acordos internacionais não querendo ser firmados justamente por acreditar que o Brasil não se compromete com a conservação e uma vez você acelerando a economia a devastação vai ser mil vezes maior então a gente perde a chance de explorar positivamente a nossa biodiversidade e por contrapartida os governos né fora do Brasil vem com o nosso descaso institucional com a nossa floresta e também não querem se se aproximar da gente comercialmente por esse motivo bom dito isso como é que foi implementada então a agilidade na Amazônia né ou seja a gente tem um país mega diverso mega biodiverso a gente tem um país com a maior riqueza de recursos hídricos do mundo a gente tem um país que é uma potência absurda em diversos sentidos né em termos de recursos naturais e de novo reforço que enquanto gestores públicos é tanto públicos federais municipais estaduais quanto também pessoas que estão inseridas na iniciativa privada eu entendo que projetos a gestão profissional de projetos ela pode vir no sentido de melhorar a performance dos projetos e aí sim chegar no projeto ele é só um meio né e assim chegar no fim desejado que é a conservação dos recursos naturais da biodiversidade bom o núcleo de gestão integrada que foi esse núcleo no qual eu estou como coach desde março de 2020 ele é ele é muito importante por diversos motivos né em termos de gestão esse núcleo ele é responsável por seis áreas protegidas no sudeste do Pará seis áreas protegidas do sudeste do Pará então sim é uma gestão muito importante de recursos muito amplos né que soma 1,2 milhões de hectares então esse núcleo olha bem o que é isso esse núcleo essas pessoas esses profissionais que lá estão são responsáveis por gerir 1,2 milhões de hectares de recurso natural né e é a maior área de floresta contínua da Amazônia no sudeste do Pará né e abarca a Parna de Campos Ferrujinosos a Rebio Tapirapé a Flona Tapirapé Aquiri a Flona Carajás a Flona Itauca é difícil às vezes Itaucaiunas e a Ape Garapé Gelado né e tem também próximo dessa região uma terra indígena que é o Quirim do Cateté então assim é uma área muito importante né por vários todos as áreas são importantes e o desafio dessa equipe que lá está né enquanto representantes Carajás estou vendo aqui no Instagram Fernanda Vitória né e o André Ana Silvana é eu posso Priscila Natália Sérgio enfim todas as pessoas Vitor Marcos que estão me aqui concorrendo são pessoas muito importantes e essas pessoas passaram por esse processo da gestão ágil bom vamos lá como é que foi o processo com eles lá em Carajás né então estou falando aqui de um processo de agile coach ou seja uma pessoa que é um profissional formado em coaching e que vai a uma instituição ajudar na implementação da agilidade então começou o processo deles assim nós fizemos um curso é um curso chamado conceitos e ferramentas para gestão para o gerenciamento de projetos desculpa conceitos e ferramentas para o gerenciamento de projetos esse curso é ministrado na pós-graduação em ecologia da UFRJ por mim desde 2017 eu ministro essa disciplina lá e aí o André que é o nosso coordenador do NGI estudante de doutorado do NUPEN que é o UFRJ avançada em Macaé ele me convidou para ministrar esse curso lá para a equipe dele em Carajás então eu estive lá com eles em março nós fizemos um curso de uma semana inteira então o primeiro processo para a gente implementar a agilidade é a equipe técnica entender do que se trata a gestão de projetos então nós fizemos isso em março do dia 2 ao dia 6 de março eu estive com eles e nós fizemos um curso de 35 horas de gestão de projetos na sequência ainda no último dia do curso o que nós fizemos é muito importante e aí o coach tem esse papel é muito importante que o coach consiga fazer com que a equipe entre em ação porque não adianta ficar só no aspecto teórico a gente precisa entrar em ação o coach faz a pessoa a instituição entrar em ação então nós entramos em ação nós definimos dois Danilo eu acho que é o seu áudio você fecha ele pra gente por favor querido obrigada viu Danilo então nós fizemos eu fiz eles entrar em ação propondo que a gente escolhesse projetos que servissem como piloto então nós escolhemos o projeto agroextrativismo e o projeto salas verdes como eu comentei a gente vou daqui a pouquinho mostrar um slide e a gente vai ter a equipe tanto do projeto agro quanto salas verdes em outro webinar comigo pra vocês conhecerem do ponto de vista dessas equipes que colocaram a mão na massa como é implementar agilidade no finalzinho eu já passo a agenda nós definimos também no final do curso nós definimos dois times Scrum um time pra cada equipe né então nós definimos um time pra cada um time Scrum pra cada projeto piloto tá e logo na sequência finalizado o curso nós começamos a sessão de coaching com eles então atualmente o que acontece são sessões de coaching online então depois que eles fizeram o curso presencial que eu estive lá em Carajás nesse momento do curso nós escolhemos os dois pilotos então hoje nós temos os dois pilotos cada equipe formamos as equipes então pra cada piloto nós temos o PO né aqueles papéis que eu comentei nós temos o PO nós temos as Scrum Masters e nós temos o time de desenvolvimento e nesse momento a gente está desenvolvendo as sessões de coaching com eles tá então eu daqui eu agora estou no Espírito Santo eles lá do Pará a gente faz videoconferência e a gente faz as sessões de coaching sempre com a intenção de evoluir a implementação do coaching lá o que que é o coaching o coaching ele tem três pilares ele se baseia no ser humano ele se utiliza de metodologias e ele se utiliza de técnicas então o coaching ele é um profissional é uma área de conhecimento específica que não é consultor nem terapeuta nem psicólogo não tem nada a ver com isso não é nenhuma coisa nem outra e ele foca então diante dessas metodologias e técnicas em fazer a pessoa ou a instituição entrar em ação ou entrar em ação para o NGI significou começar a rodar o Scrum lá e principalmente por isso que o coach não é um consultor o consultor ele trabalha mais no aspecto técnico o coach além do técnico ele vai um pouco além e faz também principalmente uma mudança de atitude esse é o principal foco do coach é uma mudança de postura do indivíduo com relação a uma questão de forma que ele mude a sua atitude e entre em ação isso é um coach o coach faz isso tá certo? bom após a aplicação e aqui eu trouxe uma planilha resumo do que foi esse nosso momento piloto com o NGI o que foi o resumo aqui deixa eu voltar o que foi o projeto agro e o que foi o projeto salas verdes bom o projeto agroestativismo ele tem uma preocupação em fazer uma agricultura sustentável na Amazônia esse é o mote principal do projeto eu não vou me aprofundar muito nele porque nós vamos ter a equipe dele aqui comigo fazendo uma live e eles vão contar a história do ponto de vista deles os donos do projeto quem executa o projeto então eu não vou entrar a fundo no projeto o principal do projeto é o que se atém a fazer uma agricultura a interagir com os agricultores e fazer uma agricultura sustentável na Amazônia propor isso então aqui é um resumo no scout de como foi o piloto lá com o projeto do Água nós o curso como eu já disse nós fizemos o curso de 2 de março até dia 6 de março ou seja foi uma semana como eu comentei o coach ele tem o papel de fazer entrar em ação e aí vocês conseguem perceber que eles não começaram não entraram em ação imediatamente tem um delay tem um delay ali entre calma aí que a conexão do Skype do Zoom caiu vamos ver se vai voltar aguarde tecnologia tem dessas coisas às vezes ela derruba a gente vamos aguardar vamos lá vamos lá esperar voltar enquanto isso eu bebo uma água oi pessoal voltou tinha caído tudo bem estão me ouvindo seu microfone está desligado já vi pronto pronto agora foi beleza estão me ouvindo sim sim beleza então tá vamos embora Silvana entrou legal Silvana ela é uma das pessoas que trabalha lá no NGI Carajás né Silvana está na área isso aí legal e eu estou aqui no Instagram também com Vitória já vi aqui Fernanda também o NGI Natália também está aqui no Instagram bom vamos embora então falando sobre o NGI e falando sobre o piloto lá em Carajás a gente aqui eu trouxe um scout do que foi o projeto agroestrativismo nesse piloto então lembre que eu comentei com vocês a gente começou finalizou o curso no dia 6 né ou seja teoricamente eles iniciariam o piloto na segunda-feira e vocês percebam que não foi isso que aconteceu eles iniciaram o piloto dia 25 do 3 e aqui eu trago uma característica do que é o coach né em uma das sessões de coach foi a nossa primeira já pela internet eu fiz um desafio e aí é o papel do coach fiz um desafio que logo no dia seguinte eles começassem a fazer a primeira cerimônia né que uma das não a primeira uma das cerimônias do coach do do que é a reunião diária que é o daily meet e aí eu coloquei esse desafio pra eles e eles ficaram um pouco resistentes mas eu falei não vamos lá vamos começar não precisa ser o perfeito mas precisa começar e assim a gente começou efetivamente o piloto no dia 25 do 3 né e aí cada cada projeto tem a sua característica e isso é o que tem que acontecer de verdade o Scrum ele não precisa ser implementado pelo menos não de primeira na íntegra porque isso acaba trazendo certo desestímulo cada equipe ela tem o seu ritmo cada instituição tem a sua maneira então o que a gente tem feito lá é implementando aos poucos mas implementando que é o mais importante né então o projeto agro começou no dia 25 do 3 e terminou no dia 15 do 5 esse piloto né e olha que interessante olha quantas entregas nós fizemos né no Scrum as entregas são chamadas de releases né do inglês releases né de entregar então olha quantas entregas e assim e o retorno deles foi que essas entregas algumas delas até a sua maioria elas eram entregas que estavam sendo postergadas mesmo no tempo né e como a sprint ela dá uma sensação de urgência né que precisa ser entregue no final do sprint a equipe acaba se engajando mais na produtividade e acaba na produção né e por fim ela acaba sendo mais produtiva então isso é uma das vantagens desse framework Scrum então olha quantas coisas eles entregaram eles fizeram a sistematização do projeto executivo eles entregaram o plano de trabalho do projeto agro né tudo isso é relacionado ao próprio projeto agro entregaram o cronograma específico do projeto ou seja esse momento foi muito também de revisão dos projetos que já estavam escritos porém não tão detalhados então o piloto acabou servindo pra isso né o piloto deles foi justamente revisar e aprimorar os projetos que já estavam escritos e também pra que toda equipe tivesse conhecimento desses projetos né porque muitas vezes os profissionais entram na inscrição depois que o projeto já está escrito então eles sistematizaram o projeto trabalharam no plano de trabalho fizeram cronogramas específicos desenvolveram uma cartilha né de assistência técnica do campo né fizeram formulários de acompanhamento remoto fizeram um gráfico gigante que é uma maneira de mostrar o cronograma em barras né e fizeram uma elaboração do escopo com o auxílio da WBS schedule pro e de mapas mentais tanto o gráfico gigante esse software schedule pro eles aprenderam no curso que eu comentei lá no início de março então aqui são eles já utilizando também né as ferramentas que eles aprenderam lá no curso comigo de março né olha como olha como as coisas vão se acomodando né conforme vai executando inicialmente lá no curso nós definimos um time Scrum com 10 pessoas né então todo time Scrum entre PO Scrum Master e time de desenvolvimento tinham 10 pessoas né a literatura recomenda que se tenha por volta de 9 ó a Priscila entrou Priscila é equipe do NGI também a literatura recomenda que se tenha por volta de 9 né porque muitas pessoas geram muitos canais de comunicação isso acaba disputando o processo então ao longo do tempo conforme foram rodando o sprint esse número caiu naturalmente caiu né porque naturalmente pessoas foram se desvinculando e ficou ali um core de 7 pessoas né que já caiu para o número correto né da margem que o framework recomenda de novo uma outra adaptação o sprint do agro era sprint de uma semana eles optaram sprint de uma semana o tamanho da sprint tem a ver exatamente com a frequência de releases a frequência de entregas de um time então eles entenderam que eles entregavam a cada semana então as sprints deles eram de uma semana e uma sprint de uma semana o que você tem pelo framework você faz a planning na segunda que é o planejamento ou seja você vai definir o que vai para a sprint na segunda-feira todo dia você faz a reunião diária de sincronismo de trabalho e no último dia da sprint que seria numa sexta nesse caso na sexta da semana se faz a review que é uma análise do produto entregue e logo na sequência se faz a retro que é uma análise de processo pois bem como nós estamos quarentenados e além de tudo isso eles tiveram o desafio de aprender scrum e aplicar scrum numa quarentena sim é muita informação e eles estão dando conta de verdade e aí diante da dificuldade de conexão aquela coisa toda a gente fez uma adaptação eles sentiram a necessidade de adaptar o modelo e aí como é que eles fizeram? a planning na segunda-feira que é o padrão do modelo mas não fazer a daily todo dia porque eles estavam gastando muito tempo com conexão conexão cai aquela dificuldade toda eles estavam gastando muito tempo então a daily ficou só um dia da semana na quarta-feira aqui no meio para fazer essa reunião de sincronia e vocês vão ver que nos salas verdes eles também sentiram a necessidade de mexer um pouco na cerimônia no padrão que o framework recomenda e na sexta-feira aproveitando a mesma chamada do Skype eles faziam primeiro a review que é uma análise de produto e logo na sequência a retro que é uma análise de processo então eles fizeram uma adequação aí veja não deu para aplicar by the book o que está lá no guia scrum mas eles fizeram uma adaptação que trouxe resultado isso é o que mais importa por isso que o scrum não é um método ele é um framework ou seja ele é um esqueleto e você adapta conforme a sua necessidade foi o que nós fizemos lá eles fizeram sete sprints e nessas sete sprints eles entregaram todos esses sete produtos então basicamente um release por sprint que é muito bom é muito bom e as ferramentas que eles utilizaram lembrando que a gente está quarentenado eles usaram o Teams e eles usaram o Skype e o WhatsApp também para se comunicar então vocês vejam que o piloto do agro entregou muitos produtos entregou produtos de relevância para o NGI vamos olhar aqui Jamile Oi você está compartilhando a tela com a gente porque eu não estou vendo eu eu bom pode ser que eu não esteja eu esperava que eu estivesse então eu não estava esse tempo todo vocês podiam ter falado antes hein não acho que desde que você voltou desde que você voltou não vocês podiam ter falado antes eu estou aqui super achando que vocês estão vendo bom vejam se vocês estão vendo agora vamos lá estão vendo sim tá ó gente falem comigo falem comigo eu estou super achando que vocês estão vendo vocês não viram nada disso que eu mostrei então né viram vimos eu acho que só isso vocês viram eu acho que você deu uma caída e quando voltou ó o Ministério do Meio Ambiente a gente conseguiu visualizar isso aí a gente já não viu a estilidade na Amazônia tá isso vocês viram também não floresta amazônica isso foi a última coisa que vocês viram a notícia do nosso querido ministro isso querido só que não né gente vamos ressaltar essa parte é beleza então aqui foi o slide que eu comentei sobre o comércio exterior ou fechando as portas pro Brasil justamente porque a gente não tem uma postura né adequada com relação aos nossos recursos naturais aí a gente entrou na agilidade da Amazônia e aqui ó pra vocês não deixarem de ver a área lá do NGI toda a área que o NGI é responsável seis áreas de protegidas né mais de 1,2 milhões de hectares toda essa área não quero deixar de mostrar isso pra vocês e aí comecei a falar do Agro e aí eu tô aqui no resumindo Agro beleza então dei uma olhada aí antes de eu girar isso foi o scout da agilidade no Agro tá beleza todo mundo acompanhando vou virar agora pro scout da agilidade no Salas Verdes o projeto Salas Verdes ele tem vou também falar super rápido a gente vai fazer uma live específica com o time do Salas Verdes mas ele tem o objetivo de difundir a importância dos recursos naturais das unidades de conservação que a gente viu né pras comunidades do entorno justamente pra elas se engajarem também nessa conservação o projeto Agro foi a mesma o projeto Salas Verdes foi a mesma coisa a gente tava com toda a equipe do NGI nessa sessão de coaching e aí depois que eu desafiei a gente fazer logo a primeira cerimônia que era a daily né que a gente podia já fazer no dia seguinte eles então se propuseram a de fato fazer e aí engrenou e a gente finalizou o piloto do projeto Salas Verdes no dia 22 de maio o projeto Salas Verdes também realizou entregas importantes também principalmente focado na revisão e no aperfeiçoamento do próprio projeto Salas Verdes né então eles fizeram a revisão do projeto né entregaram essa revisão pronta eles fizeram a sistematização do projeto político-pedagógico de Salas Verdes né eles fizeram adequação do projeto conforme os apontamentos do PO aí vocês já veem que eles têm a figura do PO né apoiando né toda a equipe do Team Scrum eles fizeram um plano de trabalho geral e eles fizeram um cronograma específico do projeto né o Team Scrum planejado que a gente planejou lá no curso né em março tinha 10 pessoas e ao longo do tempo de novo de modo similar ao projeto agro houve uma redução até porque nós percebemos que havia uma sobreposição de pelo menos três pessoas importantes né nos dois projetos nos dois pilotos e isso estava trazendo uma sobrecarga para essas profissionais então a gente achou por bem para a saúde delas né e para rodar bem também os pilotos que a gente tirasse essa sobreposição né então por isso também houve uma redução no time isso nos traz uma lição que é o ideal é que para cada time a gente tenha pessoas dedicadas quando a gente começa a ter sobreposição de pessoas em diversos times a tendência é a gente ter uma redução de performance dessas pessoas afinal de contas nós somos seres humanos né não somos máquinas né e até as máquinas não estão aguentando essa quarentena né porque eu sei o de vocês mas o meu computador tá já pedindo férias tá então a gente teve essa tiramos algumas das sobreposições conforme a gente foi rodando nas sessões de coach a gente percebeu que eu precisava tirar essas sobreposições e assim nós fizemos é percebam aqui que o projeto Salas Verdes desde o início eles optaram por sprint de duas semanas né de forma diferente do projeto agro e aí eles começaram a rodar sprint de duas semanas eles se organizaram da seguinte maneira numa sprint de duas semanas você tem na primeira semana a planning e todo dia a daily e na última sexta da semana você tem a retro e a review e assim eles fizeram só que eles colocaram duas eles não fizeram daily todo dia pelo mesmo motivo e colocaram uma daily na quarta da primeira semana e uma daily na segunda da segunda semana justamente pra sincronizar o trabalho no meio dessas duas pontas que é o planejamento e avaliação do resultado no início eles fizeram sprint de duas semanas então eles fizeram quatro sprint no modelo de duas semanas e fizeram três sprint no modelo de uma semana justamente por uma solicitação do PO pra encurtar o prazo e fazer as entregas mais rápidas é bom lembrar que o framework pede que não se mexa no tamanho da sprint porque senão você perde uma coisa muito importante que é a métrica da velocidade do time então por padrão pelo framework certinho você não faz isso mas lembrando nós estamos no exercício de começar então no exercício de começar tudo bem é importante o coach faz isso você não vai acertar de primeira mas o importante é você começar é ter a atitude de começo e assim a gente fez lá no caso do salas verdes nós utilizamos como ferramentas eles utilizaram entre eles e comigo também skype e grupo de whatsapp para fazer a comunicação então vejam que em sete sprints o projeto salas verdes também fez muitas entregas importantes e principalmente uma entrega que é subjetiva e que é pessoal uma entrega individual de uma mudança de comportamento uma mudança de atitude de atitude bom então esses foram os dois pilotos que nós começamos ou seja lá de março desde março até hoje a gente está vivendo esse processo e de fato é um processo então nós fizemos o curso de 35 horas nós escolhemos os pilotos nós montamos os times começamos a rodar os clubes estamos fazendo as sessões de coaching geralmente são à noite depois do meu expediente de trabalho a gente continua trabalhando com eles e o que a gente tem como próximos passos os projetos pilotos encerraram cada um na respectiva data que eu coloquei como método de continuação e divulgação a gente vai ter esses dois webinar no dia 8 do 7 das 20 às 21 horas vem o projeto Agro Extrativismo então todo o time excluindo o projeto Agro vem conversar com a gente eu vou mediar essa conversa com eles e no dia 22 do 7 vem o projeto Salas Verdes também eu vou mediar essa conversa com eles e aí eles vão contar como eles se sentiram aplicando o que está legal o que é difícil o que é fácil o desafio como é que isso está repercutindo na vida profissional deles eles vêm colocar o ponto de vista deles a gente vai continuar esse processo no NGI a gente tem previsto já um reforço do Scrum algumas pessoas do NGI não puderam assistir o curso então a gente vai reforçar e até para os que puderam assistir também ou seja todo o NGI vai passar por um reforço eles passaram por um reforço recentemente comigo mas foi um curso mais geral sobre projetos não muito sobre Scrum especificamente a gente está prevendo para final de julho um curso novo que é o de PMO ágil ou seja implementando agilidade escalada em todo o NGI a gente vai precisar de um escritório de projetos mas ele tem que ser ágil para dialogar com os Scrum que eles estão aplicando que é ágil a gente vai também fazer uma publicação de um artigo científico num prazo aí no horizonte de um ano relatando todo esse processo que a gente está desenvolvendo no Scrum no NGI e eu vou publicar um livro que vai trazer vários casos de sucesso de implementação de gerencia fazendo essa articulação entre gerenciamento de projetos a serviço da conservação ambiental esse livro ele está sendo organizado por mim eu tenho algumas pessoas muito legais convidadas e convidei também o NGI Carajás para ter autoria em dois capítulos justamente contando a história deles da aplicação da agilidade no NGI Carajás então além do artigo científico que nós vamos escrever juntos eles estão participando do livro que eu estou escrevendo organizando que a gente vai ter a presença de outros autores também eles vão estar também participando dessa publicação bom esses são os nossos próximos passos então além desses dois webinars que estão na tela dia 8 do 7 dia 22 do 7 anotem na agenda também para a gente fechar essa nossa live dia 7 do 6 eu vou fazer um webinar falando sobre mercado de trabalho para o profissional que trabalha na área ambiental esse webinar vai ser às 18 horas também via simples quem ainda não se inscreveu se inscreva também é um webinar gratuito vai ser dia 7 do 6 às 18 horas tudo isso que eu tenho feito essa semana especialmente em comemoração ao dia mundial do meio ambiente eu estou lançando todo dia também um produto ao longo dessa semana eu não consegui fazer todo dia certinho mas ao longo dessa semana terminando o mundo domingo eu estou fazendo lançamento de um produto uma edição específica desse produto que eu chamo de data especial cuidado diário pelo calendário ambiental eu entrevisto alguns especialistas em determinadas datas em comemoração dia mundial do meio ambiente eu entrevistei a Daphne é uma profissional excelente com dois pós-doc especialista em tartarugas marinhas trabalhou no Porto do Açú agora está trabalhando estudando a lama tóxica do acidente de Mariana e Brumadinho então assim a Daphne é uma profissional excelente super gabaritada experiente e ela vai estar ela é uma entrevistada da edição dado especial cuidado diário referente ao dia mundial do meio ambiente e eu tenho postado são nove vídeos nove entrevistas da Daphne entrevistas curtas perguntando para ela sobre o impacto de toda essa nossa atividade nas tartarugas marinhas e no ambiente marinho em geral e eu estou fazendo a publicação de sete vídeos dessa edição no meu canal do Youtube e eu também reposto no LinkedIn então acompanhe também que ao longo dessa semana tem esses dois webinars previstos para mês que vem para esse mês ainda dia sete dos seis às dezoito horas tem webinar falando sobre mercado de trabalho e tem os vídeos da Daphne que eu estou publicando no LinkedIn e no meu canal do Youtube tá certo pessoal é o meu vou compartilhar para vocês aqui a tela do meu LinkedIn que também é uma maneira de nós nos mantermos em contato eu vou dar um tempinho se vocês quiserem perguntar algo fazer algum comentário ah essa apresentação como eu comentei está disponível no meu site então querendo baixar de lá baixe quem quiser participar do grupo do Whatsapp né que onde eu comunico o conteúdo de data especial que eu comunico o conteúdo do do conteúdo agora né webinar conteúdo agora fique à vontade pode escanear a tela que você cai direto no grupo de Whatsapp tá bom vou dar mais cinco segundinhos aí antes de tirar a tela por fim gostaria de agradecer muito a vocês vou deixar no meu no meu LinkedIn aqui para vocês vocês estão conseguindo ver aí no LinkedIn vamos ver se vocês estão conseguindo ver já vou compartilhar aqui com vocês aí deixo vocês à vontade para olharem me adicionarem e a gente se manter em contato tá certo bom pessoal agradeço muito a participação de vocês espero que que tenha ajudado bastante eu estou trabalhando atualmente aqui em Espírito Santo mas vocês sabem que principalmente depois da Covid realmente não tem não tem fronteiras né a gente sabe disso então vocês podem ficar à vontade e fazerem contato tá bom eu já tive o prazer de trabalhar com algumas pessoas que assistiram aqui a Carol foi uma delas tive um grande prazer grande profissional e fiquem à vontade tá bom ela tá falando que achei incrível tô ansiosa pra saber mais e ouvir também sobre o NGI já anotei as datas legal Carolzinho bom pessoal fiquem à vontade pra fazer contato tá através do do LinkedIn né fiquem à vontade tá bom agradeço muito a a presença de vocês a participação vou dar um sorriso aqui pra bater uma uma foto nossa pra ficar registrado nesse momento tá bom então quem quiser abrir a câmera também fica à vontade que eu vou bater uma fotinho nossa aqui deixa eu me ajeitar aqui que a gente já bate a foto todo mundo sorrindo hein eu vou sorrir por vocês vocês não abrem a câmera que eu dou um sorriso aqui vamos lá legal pessoal muito obrigada viu obrigada por tudo a gente se a gente se encontra tá bom fiquem com Deus boa noite e até dia 7 tá bom boa noite Jamila obrigado boa noite pessoal valeu Lilian obrigada pessoal do Instagram também até mais a gente fez uma uma aparição aqui pelo Instagram também até mais pessoal Danilo muito obrigada Lilian muito obrigada Silvana obrigada Carolzinha muito obrigada valeu Silvana isso aí até a próxima dia 7 estamos de novo daqui a pouco tem NG Carajás sendo entrevistado por mim tá bom se inscrevam também daqui a pouco começa a divulgar até mais pessoal do Instagram Vitória Natália valeu valeu tia Ana tia Gilson família também é pra essas coisas né grande beijo pessoal até a próxima até mais pessoal até a próxima também tia Gilson Tia Gilson Tia Gilson Tia Gilson Obrigado.